Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Ouvintes, satisfação estar aqui com vocês novamente, através desta rádio, as Ondas Amigas, Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que nos traz tanto conforto, alento, o que nos faz companhia, não só a mim, mas como muitos que estão em seus lares, estão acamados, impossibilitados de saírem e tem a rádio como companheira e certamente estão muito bem acompanhados, porque só tem coisa boa, só tem bons ensinamentos. E aqui estamos nós, essa que vos fala Cléia Nonato, Ayrton Dias, Lidienio e o César aqui conosco e é uma satisfação. Eu vou passar para o Lidienio que ele tem uns recadinhos. fazer o convite, mais uma vez, para a abertura da 60ª Semana Espírita de Nilópolis, que junto com a UMEI, União Municipal Espírita de Nilópolis, estão comemorando os 60 anos. E esse ano nós estamos homenageando a figura de Leopoldo Machado, com o tema central, Leopoldo Machado, um homem, muitas bandeiras. A abertura será no Centro Espírita Caminhamos Comunidade, dia 25 de agosto, domingo, às 17 horas, com uma tarde de arte, é a quarta Umenarte, isto é, homenagem ao aniversário da UMEI através da arte. Nessa tarde nós teremos música, poesia, algumas músicas, inclusive, de um festival sobre a Paz, que a UMEI realizou em 1986, foi o primeiro e único festival de músicas realizado em Nilópolis, nesse sentido, e nós estamos, então, recordando algumas músicas que foram apresentadas nesse festival. Também terá um esquete sobre a vida de Leopoldo e algumas poesias dele. Portanto, fica o convite, 25 de agosto, domingo, 17 horas, local, Centro Espírita Caminhamos Comunidade. E também lembrar aos ouvintes para colaborarem financeiramente com a emissora, para que ela possa continuar o seu trabalho de divulgar o Espiritismo, quer seja pelas ondas de rádio, quer seja pela internet. Agora o Ayrton vai ler a página para nós. Apresados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Culto Cristóvão no Ar. Nós vamos ler uma página que está inserida no livro Luz no Lar. Francisco Cândido Xavier psicografou. No Templo do Lar, indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade e magnetismo, fluídos e melodias são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio psíquico. O centro da vida reside na mente e a mente se nutre de emoções e de ideias. E quem se coloca sob a orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Os princípios evangélicos são elementos da vida convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as ulceradas da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança, sucessível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o bom, e somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do reerguimento comum no repouso e no trabalho, no silêncio e no ruído, na dor e na alegria que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus, em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois no domicílio de nossas almas é simples dever, porquanto pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso mestre e senhor. Palavras de Pio Ventania. Pio Ventania. Querido mestre, aqui estamos nós. Primeiramente eu te agradecer por esta emissora que sempre nos acolhe para que possamos levar o programa Culto Cristão no ar. Que todos que são em seus lares possam estar bem amparados com Jesus no coração. E nós, junto a vocês, estudamos esse evangelho maravilhoso, no qual nos orienta, nos traz ótimos ensinamentos. Vamos estudá-lo hoje, agora e sempre. E que assim seja. Nós convidamos nossos irmãos que estão sintonizados conosco, se tiverem o evangelho que possa acompanhar conosco. A leitura sempre é bom, porque nem sempre o tempo dá para fazer a leitura completa. Por exemplo, o subtítulo de hoje é a eficácia da prece e nós temos os itens de cinco até o oitavo, mas só vamos ler o oitavo, mas só vamos ler o cinco e o seis. E quem puder completar a leitura em casa sempre é oportuno. Então vamos ao estudo do evangelho que é eficácia da prece. Essa frase de Jesus foi registrada pelo evangelista Marcos, no evangelho, no seu capítulo onze. Então diz aqui, sobre essa passagem, essa frase de Jesus, Allan Kardec. A quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expôr-lhe. E acrescentam, os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser aderrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a cresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a fatalidade vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devem ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer. A atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou outro, seus atos lhe acarretam e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido a sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam a fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se afunda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto subordinado a sempre, essa ausência, essa anuência à sua vontade. Então, por esse comentário de Allan Kardec, nós vimos que a prece, quando ela é proferida de coração, ela pode mudar certos aspectos de nossa vida, sem, entretanto, derrogar a lei maior. E eu sempre considero a prece como o funcionamento de um eletrodoméstico. Por exemplo, nós temos em nossa casa um ventilador. Se o dia está quente ou a noite está quente, não basta pegar o ventilador e colocá-lo no quarto. É necessário ligá-lo, quer dizer, pegar a tomada e colocá-lo na fonte de energia para que ele possa girar. Então, assim também a prece. A prece é essa tomada ou interruptor que acende uma luz. E talvez esse até seja um exemplo mais objetivo, o da luz. Porque a prece, ela pode fazer com que, de repente, a gente tenha aquela luz acesa e procurarmos um caminho que, às vezes, é até completamente diferente daquele que a gente já planejado. Portanto, a prece é sempre importante em qualquer momento que nós podamos fazer. Pedir e obterir, disse Jesus. É lógico que a gente tem que saber o que nós vamos pedir. Porque não adianta a gente fazer uma prece, por mais fervorosa que seja, para ganhar na mega-sena acumulada. Porque se nós tivermos que ganhar, nós vamos ganhar, mas não por efeito da prece. Então, a prece, ela é principalmente para que nós sejamos orientados a como agir em determinadas situações. E aí, quando a gente se liga a Deus ou a Jesus através da prece, os bons espíritos, espíritos familiares, nossos amigos, nossos anjos da guarda, vão se aproximar, porque encontram o campo favorável e irão agir, intuindo-nos como fazer a coisa corretamente. Então, é assim que a prece funciona. Você estava falando, né, sobre o que pedir, não é? Pedir para ganhar na mega-sena. É assim também que tem gente que chega a pedir a Deus. Eu tenho fé em Deus que fulano vai pagar com o que fez comigo. Isso é um absurdo, muito grande. Aí acontece da outra pessoa receber aquela negatividade e passar por uma coisa qualquer, por um sofrimento, não é? E eu falei que Deus ia fazer. Não é por aí. Que os nossos irmãozinhos desencarnados que não têm conhecimento, eles até agem em favor, né? Daquele pedido. Ah, é? Então vamos lá. Aí vai e faz. Foi Deus que vingou. Deus não é vingativo. Deus é bom, Deus é generoso, Ele é bondade, é amor, é tudo de bom. Então não vamos estar pedindo a Deus coisas impossíveis. O Lidênio falou no jogo, né, da mega-sena. Eu já fiquei a dizer, agora estou dizendo esses pedidos absurdos. Achar que Deus vai se vingar por uma ofensa, um prejuízo que a pessoa nos deu, várias coisas, né, que acontece. Não, pelo amor de Deus, nós temos é que nos compadecer desses nossos irmãos e pedir a Deus que tenha piedade deles e não levar por esse caminho. Tem que falar, Deus, Senhor Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o correto, agir com amor, agir, né, de coração, é aberto. Agora, coração ferido, né, eu tô magoada, não se deve. São coisas que a gente não deve levar com a gente, né? Tá guardando mágoa, raiva, ódio, rancor, desejo de vingança, isso aí não nos leva a nada. Nós temos é que ter muito, muito amor, mesmo no coração. Não é, Ayrton? É, o que acontece é o seguinte, a oração, no meu modo de pensar, ela funciona como uma antena de rádio. Porque se você sintonizar a rádio Rio de Janeiro em casa, você vai pegar a rádio de Janeiro porque sintonizou naquela, né, naquela energia ali, a rádio tá ali, então você vai pegar ela. Então, é, eu acredito que é a mesma coisa, você quer religar. A prece faz com que você se religue a Deus, né? Lembre que existe um Deus poderoso que é maior do que você, então você se liga a Ele através da prece. Não é isso? A prece é como a fé raciocinada. Não é isso? Você tem que ter essa fé para poder chegar a Deus. Não é ficar com essa fé levada pelo homem e levando fé para o outro. Isso não existe. A fé tem que ser raciocinada por você. Você diz, não, eu tenho a minha fé e isso vai acontecer. E acaba acontecendo, positivamente, né? Vai pensar pelo mal, senão vem pelo mal. Essa é a posição. A minha posição é essa. Ligação. E todos os dois caminhos são atendidos, né? São atendidos. Tanto pelo amor quanto pelo mal também. Pelo mal também. Então, vamos evitar essa palavra. Essa palavra eu não gosto nem de expressar mal, porque isso não faz parte do meu dicionário. Entendeu? Meu dicionário é sempre para frente, é sempre bem. Levando sempre o bem na mente, no pensamento, em todas as formas, fazendo o bem. Entendeu? Isso não existe, o negócio de fazer mal. Mal é para quem está muito atrasado ainda, né? Ainda não tem compreensão da grande potência que é Deus. Eu queria fazer só uma referência aqui ao início do item 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Eu acho que exatamente é como ele é o pai, sabe de todas as nossas necessidades, e ele precisa também que nós vamos até ele para expô-las. A gente tem que expô-las. Imagina um pai que toda necessidade de um filho, ele vai lá, se antecipa e resolve o problema dele. Como é que ele vai crescer? Como é que ele vai conhecer as dificuldades? Então, à medida que a gente conhece as dificuldades, sim, aí a prece, ela também é esse caminho que vai direto lá ao trono de Deus. Então, não é porque Deus sabe de todas as nossas necessidades que a gente não tem que expor, nem pedir, imagina. Isso é importante, sim. E quando a gente fala em sintonia mental, isso é muito importante. Até o Ayrson deu o exemplo aí do rádio, né? E ele funciona através da sintonia. A sintonia usa uma rádio que ela é útil, né? Como a Rádio Rio de Janeiro, nós vamos ouvir coisas boas. Se a pessoa, por exemplo, gosta de uma música mais barulhenta, ela vai procurar aquela emissora no diá até localizar a música de sua preferência. Então, assim também é a prece. Então, no caso que foi falado aqui de a pessoa ficar pedindo a Deus que prejudique uma pessoa, é lógico que Deus não vai atender, mas os Espíritos inferiores vão se aproximar. E se eles não conseguirem prejudicar a pessoa, se a pessoa avisada estiver sob a proteção dos bons Espíritos, vai acontecer uma coisa que os próprios Espíritos chamam de choque de retorno. Que é aquela energia negativa, pesada, que eu emiti para prejudicar alguém, vai retornar à sua fonte de origem. Aí a pessoa vai passar mal, vai ter problemas sérios, né? Por quê? Porque não utilizou devidamente o recurso da prece. Funciona como um bumerangue, né? Exatamente. Vai e retorna. E quando retorna, retorna com uma força dupla. Não é isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, tem que ter cuidado. Então, vamos à poesia que vai cumprimentar o raciocínio, no caso aqui, desses programas de agosto, sobre a necessidade do culto do evangelho no lar. Essa poesia, ela está contida no livro Luzes no Lar, por diversos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome é Carta aos Pais. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações, das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade. Não é somente a da espécie, nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos ao final deste programa para te agradecer esta oportunidade de trabalhar em teu nome Envolva, Senhor, cada lar nesse instante sintonizada com a emissora da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro Abençoando a todos que lá estão, principalmente aos enfermos, Senhor Que aqueles que colocaram a água junto ao aparelho, Senhor, ou na mesa, onde estão Que essa água possa ser magnetizada pelos bons espíritos Transformando-se, Senhor, no lenitivo, no remédio Para acalmar as dores e ajudar as pessoas a caminharem com mais saúde e mais segurança Obrigado, Senhor, abençoando todos os que estão em postos de comando Principalmente, nosso presidente, adençoa, Senhor, a toda a humanidade Hoje e sempre Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro